Muito bom dia! Olha, este vídeo é gravado dia 17 de maio 2021 7 horas da manhã estou aqui na praia da Vila Mirim e o sol, ó que maravilha e vamos até ali a Tupi na divisa da Oceã com a Tupi e você vai contemplar um pouquinho desse dia maravilhoso que está conhecendo olha aqui já o restaurante o quiosque número 12 já em fase de acabamento prestes a inaugurar muito legal, mais um restaurante aí pra inaugurar na Praia Grande os quiosques estão saindo, hein? até o verão teremos muitos já temos 4, 5 inaugurados então em breve teremos mais um aí pra vocês passando aqui pela estátua de Iemanjá é um ponto turístico muitíssimo visitado aqui já é a Vila do Sindicato, isso é um lugar quando não está na pandemia é muito mais visitado todos os lugares da Praia Grande por conta da quantidade de apartamentos, suítes das colônias de férias e aqui é o restaurante quiosque número 11 bem onde era o quiosque do Japa na Vila Mirim quem aí frequentava esse quiosque? agora vai ter um restaurante também aí estão em obras ah, vai ser do Japa também? não sei o Japa montou aqui um restaurante já há um bom tempo aqui na esquina tem um restaurante bar e restaurante Japa é o mesmo agora não sei se ele vai ficar com o quiosque ali na beira da praia já estamos na Praia da Oceã quando a gente passa da Avenida do Sindicato da Mirim já é Oceã olha, mais um dia de sol, hein? uma ótima semana pra todo mundo que tem um um ótimo dia também aí o sol tá raiando então eu gosto de compartilhar esses vídeos todo dia porque é bom, né? o pessoal saber como é que tá o clima como é que tá o dia dar um passeio vocês gostam bastante dessa informação então a gente procura fazer quase que diariamente aproveitando o percurso aqui das tarefas do dia a dia, né? levando aqui essa na escola aproveito e compartilho com vocês essas imagens aí a escola de surf aqui da Oceã à minha direita mais à frente tem o mercado do peixe o parque de diversões Wonderland aí, ó mercado do peixe à direita fiz um vídeo bacana numa história deste mercado do peixe, hein? dá uma olhadinha aí procura aí história do pescador mercado do peixe aqui na Praia Grande da pesca bem bacana fiz uma matéria uma entrevista com o seu Raimundo responsável aqui aí o restaurante recém-inaugurado tem duas semanas quiosque número 10 Oceã restaurante aí que bacana este é lindíssimo já estamos chegando aqui na Praia da Tupi que é onde eu vou encerrar este meu vídeo espero que tenham gostado do passeio saber como é que está o clima o tempo aqui na Praia Grande tá bom? tenha aí uma ótima semana assim que possível a gente volta aí com mais vídeos mais novidades live acompanha aí o Facebook Instagram também tá Guia Turístico PG até mais